Acho que vai ter Lotus hoje, no jogo da Lado, cê fala? Não sei, mano. Eu acredito que vai rolar a mesma coisa. Era o Icebox Raven. Não, eles estão prontos pra jogar todos os mapas, mas eles não vão picar alguns mapas, tá ligado? Tipo, tem mapa que não é pique deles, mas se os caras picarem, eles estarão prontos pra jogar. Jogar aí outro suco do outro lado. Aí vai, tá legal. Tô cego. Tô cego, ó. Caralho. Boa. Vem o back aqui no bloco, cara. Bora pro ver. Vamo, vamo. Acabar as moques aí. Tá de short, né? De 60. Também eu sei que isso que tava meio bem. Boa. Boa. Peguei o combo. Tem mais um. Deixa eu ir, Rick. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Caiu o Bob. Caiu o Bob. Tá de bug. Tá de bug. É outro suco esse bom da mãe. O Harbour, ele tá na casinha. Menos 50. Nossa, ele ficou dentro da área da última. Tinha muito tempo ainda, né? Tem mole. Mais um queda. Você acha que jogadores saíram da loa por questão de monopólio? Ah, não, Jeff. É um mercado de trabalho, velho. Tipo, lógico que tem tudo aquilo de torcida e tal, e de querer ganhar com o time brasileiro, que eles fizeram. Mas no momento que tu recebe uma oferta, às vezes três vezes, quatro vezes maiores do que é o teu emprego atual, assim, pô, experiência nova, eu quero viver isso e tal. Quatro vezes melhor em questão de financeiro. Pega e vai, tá ligado? É normal isso, mano. Eu não sei por que que a galera causou tanto em cima disso, saca? Tipo, a minha grande opinião é que é bem diferente tu ser um criador de conteúdo ou um pro player da org. Por exemplo, pra galera que é acostumada com o LoL aí, mano, os players de LoL mudam de org a cada split. É tipo, seis meses de uma org e tá mudando, basicamente. No Valor, acho que tava um pouco menos ainda. Galera mudando menos e tal. Como pro player, é muito fácil você mudar de org assim, tá ligado? Muito fácil no sentido de que é comum. Como criador de conteúdo, é um pouco menos comum, porque às vezes o teu enfoque é outro, né? Abra a porta e vem pra ver. Abra. O Chubber tava lá, tá? Eu pego, eu pego, vai pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Joga, joga oito no contato. Aham, fala aqui. Vamos ficar aqui, ó. Passa o Totem comigo e aí a gente fica alinhado. Só temos que tomar cuidado se esses caras não vem a costas. Cava o Totem comigo aqui. Boa! Quatorze e a média. Tá, faz o dobro da média, né? Triplo cpa. É, tem todo esse negócio do legado, né? Tipo, é que é muito relativo o que é um legado. Um legado é tu criar uma história, mano? Quão longa é essa história? Tipo, pra mim, ganhar um mundial já é um certo legado, saca? Mas eu entendo também a galera que fica um pouco par por causa desse discurso. Ai! Boa! Eu não. Nunca mais. Niveira, pô, Niveira. Niveira é resfriado, né? É que o screen tem mais mídia, né? Mas o Niveira eu já acesso também. Tá vendo a vitória, tipo. Trap do Timber aqui, ó. Democando. Ajuda, ajuda, ajuda. O pior, mano, é que sempre que você é contra esses caras, a galera vem no chat aqui de primeira interação, tá ligado? Primeira vez digitando no chat. Você está contra o Otsuka. Tô tudo com ele, pô. Agora é que eles vão estar meio quebrados agora também. Mano, eles estão de 12 aqui. Ele vai bangar mais uma, cuidado. Não, gastei errado. Tá suave, bora voltar, bora voltar. Vamos lá pra C, vai avançar. Caralho, eu sou muito ruim, né? Caralho, eu sou muito ruim, né? Caralho, eu sou muito ruim. Parabéns, eu sou muito ruim. Guys, meu bad total. Esse é o Otsuka. Tem mais um Otsuka. Tá, bora. Mano, lançaram um A, eu acho. Aqui é muita coisa pra olhar, velho. Tem mais um A, tem mais um. Ah, e se for o Otsuka, eu vou passar a faca nele. Mano, calma, vamos passar ele, vamos passar ele. Apagado, apagado. Tá menos 80. É uma facada. Calma, tem um spot já já. Vou dar toda a volta. Aê! Epa, que boa! Que fodeu, montei o... Mano, eu não vi ele passando pra direita. Ah! Comeu, 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 comeu! Mano, que cara imbecil, velho. Mano, ele só comeu base aqui, ó. Supondo, tá ligado? A gente tá em São Paulo. Aí eu chego no CT da Laude, bote uma peruca e falo... É o Belk, velho. É o Belk, é o Belk. Nossa, eu conheci pela voz agora. Caramba, acabou contigo, Dani. Troca de lado. Vai hiperboa nesse mapa? Ah, alguns times estavam usando, sim. Tem um cara de DJ ali aqui. Porra, não atiro, velho. Não acerto. Quase, faltou só um segundo. Vai ser tocando um Alarmoboy. Dois cocôzinhos, mano. Pra dar dano pra caralho. Ô, não rola de tu pegar aqui o Joy e fazer o teu gastro. Eu vou fazer isso. Caramba, que filho da puta. 120 nele. Ah, eu queria metadinha. Jogador, vambora. Tem que ter a cavadinha no outro super. Nossa, eu não vou muito. Nootsuka tem que ter a cavadinha. Não tem jeito. Boa, astrudo. Lá, 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 lá. Hoje a Laut vai ganhar. A coreana vai pagar o Bahamas pra nós. Vambora. Alô, amor. Tô chegando no Bahamas. Deixa do mapa Lotus. Lotus me agrada. Eu gosto do Lotus. Abriu, 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 abriu. Correu. Vou esclavar. Spike plantado. Dá o dois, dá o dois. Já esperava a derrota da Claudiane contra a DRX. Mano, pra mim é um jogo muito disputado. Tipo, um dos mais disputados de campeonato. O de hoje, o da Laut contra a NRG tem muito potencial também. Eu acho que qualquer um dos dois times podia levar a vitória ali. 80. Mano, ele tá de Vandal, tá? Ele pegou a Vandal do Timber. Valeu. Valeu. Vai pro chão! Gostei, Coreana. Viu, cara. Viu, cara. Viu, cara. Boa, coreano! Caralho! Que play, filho da puta! Caralho! Que coisa linda que eu fiz agora, mano. Mano, acho que uma das plays mais bonitas que eu fiz no Valorant até hoje. Caralho! Que jogada! Quando ela abre, você consegue dar TP, tipo, na... Vamo nessa! Botando B. Ai, não deu tempo. Ele tá aqui, ó. Dá tempo de tu chegar. Esse pai aqui tá dropado, dando o cara que tu matou. Ai! Esse daí vai pro Twitter, hein, mano. Ai, Dani, eu não vou mais nenhuma não aqui pra não atrasar. Vou ver o clipe ali que, caralho, foi insano. E aí, eu não vou mais ver o clipe ali que eu fiz no Valorant até hoje.